5, 4, 3, 2, 1... E aqui eu começo o Profit Relâmpago no CSGO.net. Quer depositar no CSGO.net o cupom SORT 40% de bônus no seu depósito. 40% de bônus usando o cupom SORT. 10 dó vira 14, 100 dó vira 140, 1000 dó vira 1400. Editor, esse vídeo vai ser curto, porque eu vou pegar uma skin pro chat muito rápida. Então depois você coloca um melhor momentos de Profit dos últimos vídeos que a gente teve aí. Então aqui vai ser Papo em Pay. Aqui eu vou pegar a skin pro chat e já era. Lembrando, se você depositar usando o cupom SORT no CSGO.net, além de você garantir 40% de bônus, você pode participar do sorteio selâmpago que acontecem todos os dias. Por exemplo, hoje estaremos sorteando essa Falcon Slaughter e essa Glove Jade. Duas pra quem depositou no dia 3 usando o cupom SORT pelo menos 1 dólar, a Luva Jade, e pelo menos 5 dólares a Falcon Slaughter. E você também pode participar do sorteio mensal. E aí é uma vez por mês, só que aí também uma AWP fade mais 5 facas fade. Cada dólar depositado no CSGO.net é uma chance de ganhar. 1 dólar você vai ter um ticket no sorteio, tanto no relâmpago quanto no mensal. 10 dólares, 10 tickets em cada. 1000 dólares, 1000 tickets em cada. Cada dólar depositado é um ticket. Vamos, clã. Qual skin vocês querem? Pode escolher. Ovo quer faca, Saulão. Pô, uma Shadow Doppler então. Uma Shadow Doppler então, bora. Aqui é o seguinte, clã. É a estratégia do pá, pá, pum, teio. Pá, pá, pum. Aí a gente vai lá nos Proverble Fair. Longe, longe, perto. Então a gente reseta a estratégia. Pá, pá, pum. Resetamos a estratégia. Longe, longe, perto. Aperto, aperto, reseta a estratégia. Pá, pá, pum, longe, longe e longe. Agora a gente vem aqui, ó. Ei! E deu merda. Pá, pá, pum, ei. Falei que eu ia pegar essa faca do chat, irmão. Falei que eu ia pegar essa faca pro chat, irmão. Eu falei. Tá lá, Shadow Doppler. Shadow Doppler. Tá lá, velho. Tá lá. Tranquilo, gastamos 170 com mais 170 que dá o valor da faca. Gastamos. Só que a gente tem que considerar os 40% de bônus usando o cupom sorte. Correto? Correto. E se bem que hoje a gente já tá num lucro fenomenal. Pegamos essa para-cord que depois nós vamos solicitar ela também. E a Shadow Doppler aí, ó. Aí a Shadow Doppler não tá disponível. Gucci e Gamma Doppler? Porra, Gucci e Gamma Doppler. Legal também. No CS2 principalmente. Gucci, Gucci, Gucci. Então vamos. Gucci e Gamma Doppler. Manos, olha com quantos por cento a gente ganhou essa luva aqui de 2 mil dólar hoje durante a live. 0,67%. Isso é CSGO Net, meus queridos. Pegamos, já solicitamos o Meme 9. Pegamos 3 luvas pro chat. 2 facas. Mais a minha faca. Ai! Hoje tá bom demais. Hoje tá bom demais. CSGO.net cupom sorte. 40% de bônus no seu depósito, irmão. E essa skill com fã, onde eu vou pegar tudo pra dar pro chat também. Ai, Profit Relâmpago que chama. Aí, ó. Gucci. Nova de fábrica. Aceitar. Ela vale 1.735 reais. Vamos ver ela no CSGO e depois a gente vê ela lá no CS2. O chat gosta quando eu ganho faquinha pra ele. Meu amigo! Que faca linda! Fake Emerald. Fake Emerald. Fake Emerald. Caralho, no CS2 essa faca deve tá muito louca. Vamos ver, vamos ver, vamos ver logo. Bem verdinha. Do jeito que os noia do chat gosta. Que isso? Tem noia no meu chat? Não tem. No meu chat não tem noia, não. É o que mais tá tendo, Saulão. Que isso? Nossa senhora! Me dê a mão. Nossa senhora! Olha quando bate a luz no verde, ó. Ai, meu Deus do céu! Nossa, que faca absurda! Que faca absurda! Pode ser considerada uma fake Emerald. Acho que não, né? Porque uma fake Emerald não. Mas tá linda. Você é louco? Quem quer ganhar essa faquinha aí? Me fala. Deixa aí nos comentários do vídeo quem vai querer ganhar essa faquinha que vai entrar como sorteio relâmpulo de algum dos dias. Acompanha na Twitch. Mano, olha só quando bate a luz. Ela brilha o verde estando... Ah, que coisa linda! Agora a gente tem que comentar os defeitos. Bem desgastado aqui. E bem desgastado aqui também, ó. Nessa região aqui, ó. Ó. Nessa região aqui, só que do outro lado aqui, ó. Ó, bem nessa região aqui, ó. Aí tá desgastado. Ah, temos que levantar o ponto negativo. Mas fora isso, ela tá totalmente perfeita. Tirando... Ninguém liga pra esse desgaste. Foda-se o desgaste. Caralho, o chat tá pica e foda-se o desgaste. Olha só essa print. Que coisa louca que fica essa faca. Alguém vai levar essa faquinha aí de sorteio relâmpago, hein? Dessegol.net, cupom sorte, 40% de bônus. Participa dos sorteios relâmpagos e do sorteio mensal. Tamo junto, meus lindos. Acompanha aí agora alguns dos profites passados. Tamo junto, men! Primeiro aqui, a gente vai abrir 20 dos stickers da logo de... Fúria, Bad New Eagles, Into the Bridge, Vitality, Nave, Finetic, Heroic Nine. Vamos! Ai, quase que veio o Nine. Opa! Nave glitter. Ok. Ok. Nave glitter é ok. E não, Leo. Não compensa você guardar os adesivos por agora. Se você quer fazer... Ai! Quase herói, que gold. Quê? Não, 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 escamado. 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 Ele é god, ele é god, ele é god. Saiu! Saiu! Saiu glitter, mano. Deve estar valendo uns 50 reais, mano. 11? Não está valendo porra nenhuma mesmo, hein, Saiu? Agora a gente vai entrar nas cápsulas que podem vir as logos da G2, Gamer Legends, Monty, Pen, Apex, Forze, OG e Nip. Pen, 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 Pen. G2! G2! Dourado! 320 conto! Encomenda por 300, já vou passar agora. Ei, Globo! Vai tomar no... Porra, vai ficar vindo adesivo da... Pen! Porra, vai ficar vindo adesivo da G2, Gamer Legends, Monty, Pen, 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 Obrigado.